É isso mesmo, o lançamento da Corrida da Infantaria aconteceu aqui no 36º BIMEC, batalhão de infantaria mecanizado. E aqui ao meu lado, Tenente Wilson, que fala pra gente aí sobre essa corrida que se tornou tradicional, uma das mais tradicionais aqui de Uberlândia, né Tenente? Já vamos já pra mais aí umas 40 edições dessa corrida. Começou em 81 e pra nós é com muita satisfação, muito orgulho, a gente realizar mais uma edição dessa corrida, percurso de 7 quilômetros. Então hoje aqui nós fizemos um reconhecimento àqueles que nos apoia, àqueles que nos patrocina, pra que esse evento possa acontecer. Esse ano é um ano muito difícil pra gente, né, pelo que nós estamos passando, né, pelo nosso estado, nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. E nós, como comissão organizadora, nós queremos ajudar, nós queremos doar uma parte para contribuir, né, e também vamos estender isso a todos os atletas que queiram trazer, fazer uma doação, pode ser alimento, pode ser água, pode ser alguma coisa de higiene, que estaremos com um ponto aqui de coleta aqui no batalhão no dia 26 de maio, no dia da corrida. O esporte é grandioso, né, o esporte une, não tem nada que, até guerras, né, a gente já conseguiu parar com o esporte. Então estamos aí fazendo a nossa parte, eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que nos apoiaram, pra que isso pudesse acontecer.